Eu rezo pra não ver um craque se acabar E jogar o seu prestígio do oitavo andar É triste ver um monstro se destrambelhar Despencando de cabeça na maré de azar E tem tantos talentos nessa bad ae Tanto estrela que encantou, brilhou e fez chover Que inspirou adulto e até bebê Mas que agora tá jogando em nível série D Só que para de achar que o dom morreu Que todo esse bonde volte a seu apogeu Sai da zica, eu quero ver de novo aquela alegrisma Só a dancinha na moral Para de achar que o dom morreu Que todo esse bonde volte a seu apogeu Sai da zica, iria ver de novo o ozio com as marmitas E aí serve geral Para de achar que o dom morreu Que todo esse bonde volte a seu apogeu Sai da zica, caça gigante com seu queixo de curica Decide um mundial Tem quem custou um monte de lobo-guará Mas não entra decidir brilhar na hora H Tem gente que manteve a arte de dançar Mas queremos mesmo é ver mais gol do Paquetá O que aconteceu com o pé do Dembélé O moleque tinha classe pra dar e vender Quem me explica escarpa a se derreter Sempre foi espirradinho mas cheio de poder Só que para de achar que o dom morreu Que todo esse bonde volte a seu apogeu Sai da zica, arrasar jogando Era uma Philips balita Vacilou, fritou geral Para de achar que o dom morreu Que todo esse bonde volte a seu apogeu Sai da zica, lembro do beu Dando show na primeira liga Isso volte a ser normal Para de achar que o dom morreu Que todo esse bonde volte a seu apogeu Sai da zica, Luan Eu lembro quando não era uma tirissa Te instruindo na final